Bom dia pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Já vai deixando o seu joinha e se inscrevendo aqui. Fique ligado na nossa comunidade e também ative o sininho de notificações. Pessoal, como eu falei ontem aqui no vídeo, hoje nós estamos indo pescar. E eu já queria ir pescar desde o outro final de semana. E por que não foi? Porque o Matheus não estava junto. E daí eu queria que o Matheus fosse junto pescar. Você viu? Tá vendo? Então, hoje nós estamos indo pescar e chegando lá eu vou mostrar todo o lugar pra vocês. E é claro que se eu pescar um peixe eu vou gravar aqui também. Fique ligado lá no nosso Instagram, tá? Que eu vou deixar aqui na descrição e também no nosso TikTok. Beijo da Manu e acompanhe o nosso dia aí neste vídeo. E aí pessoal, estamos chegando no Pesquetag. Olha que lugar bonito. Ainda? Só de milho. Só de milho. Ainda vamos comprar um terreninho pra cá, hein gente? Eu quero fazer uma chacaracinha. Quero ter uns porcos. Uns porcos, umas galinhas. E tu vai querer ter que bicho? Eu quero ter um coelho. Um coelho. E tu? É um coelho. Um coelho também? Eu vou querer ter porco. Vou criar porco. Fazer um chiqueiro. E é isso aí pessoal. Estamos chegando aqui, ó. É bem pra dentro. Já tem gente voltando no almo. Tem umas coisas. Ó, vendo o porco. Vendo o porco. Meu Deus, tá vendo? Eu falei, olha ali, ó. Vendo o porco. As palavras têm poder pessoal. Tá vendo só? As galinhas. As galinhas. Ali a galinha. Pessoal. Olha. Ó, quem se identificou, hein? Oi, amigas. Vamos, amigas. Oi, amigas. Ai, gente. Brincadeiras à parte, né? Estamos chegando aqui no pé. Que parque. Misericórdia. Ui, cheiro ruim. É de porco, né? Eles nem de porco. Galinheira. Galinheira ali, ó. Pessoal. Ai, que delícia. Matheus, eu duvido de você entrar naquele galinheiro ali. Deve ter ovo. Claro que não. Agora que não. Pegar o ovo da galinha. Eu duvido, Matheus, pegar o ovo da galinha. Tem duas chocando. É? Ai, gente. Chegamos. Aqui é muito legal. É muito bom de vir pescar. Tá lotado hoje, ó. Olha, vai pegar uma casinha aqui ali, ó. Vê lá, com o beijinho e tudo. E aqui é o que eu falei, Matheus. É, aqui é, né? Os quiosquesinho que é alugado, né? Eles já alugam aqui, Chão do Marcos. Nossa, aqui estão pegando peixe. É porque tem bastante gente, né? Bom, mas é isso, gente. Chegamos. Tem churrasco também? Tem, tem almoço aí. Um cara que corta os peixes. Outra vida, hein? Aqui, ó. Estacione aqui. Tanto que o outro lá perdeu, né? Verdade. Nós fomos num pesco e pague lá, cara. Mas a gente é muito mal atendido lá. As mesas tudo suja. Falo mesmo, verdade. Eu não vou falar o nome aqui pra não queimar o caro, mas... Mal atendimento. Mal atendimento. E caro. E caro ainda. Mas tá louco. Tá louco, né, Robinho? Tá louco mesmo. Ai, pessoa. Olha isso. Os pequenos, Pedro. Os pequenos? Bota o dedinho ali, ó. Eu vi ele botar o dedinho ali no peixe. Ai, meu Deus. Tama aqui, ó. Peguei as varinhas. O Robinho já pegou o balde. Olha ali, olha ali. Que top. Eu mostrei aqui já os peixes aqui. Bonito, né? Meu Deus. Dá o óculos pra Manu aí. Aí, foi. Arrumou. E é isso, gente. Agora nós vamos se instalar, né? Eu tô querendo ir lá naquele cantinho que nós falamos quando a gente entrou. Pode ser? Pode. Vamos ficar lá por enquanto. Depois a gente vem pra cá, qualquer coisa. E lá tem aquele negócio de... Que dá bastante sombra, sabe? Cada panqueirinha, com as mesinhas, tudo ajeitadinha. Tudo bonitinho. Gente, esse pesquisa que paga é muito top. As mesas tudo limpinhas. Ó, tudo certinho. Tem gente atendendo aqui. É muito top aqui, gente. E também tem... Olha que legal. Olha que legal. aqui tem o parquinho. Tá, né? Tá, né? Olha esse canto aqui de tudo. Nossa. Eu tinha... Eu tava com o meu amigo do Caleb, e nem tava jogando bolas de um campo gigante, sabe? Uhum. Eu tinha quero-quero. Ai, eles tão brabos, né? Nós fomos pegar a bola, quero-quero correr ao terreno de nós. meu deus, é uma aventura quando eu quero vem atrás né ainda bem eu sou rápida a manu também uma vez quando a manu era menor né a manu teve que correr e eles quase pegaram eu ainda quase me picaram aqui, essa será que dá pra sentar aqui nessa? dá né essa aqui eu acho melhor amor nós estamos em três quem que é teu amigo? é teu amigo? nossa o robinho, em todo lugar que ele vai ele conhece alguém gente, olha lá o amigo dele vai senhor, você que eu já conheço aqui rapaz chegou agora? vai chegar agora também bom, nós vamos aqui é bom né a sombrinha a minha é menor eu vou largar as coisas aqui primeiro olha só gente, tudo com lixeirinha que lugar tudo com aquilo ali é quero quero né sim olha lá é onde que o robinho e o matheus estão e o chico e o chico atrás eles foram gente lá pela ponta foram por aqui de bike e entraram lá no final não sei como que eles chegaram lá de bike pela onde que eles estão já vocês têm uma noção tá? agora eu arrumei a câmera aqui olha como eles estão longe eles entraram lá pelo outro lado hoje o parque linear tá cheio ó desbotado ó eles estão indo lá pro outro lado bike lá ó tá cheio de gente enquanto eles estão voltando gente eu não quis ir junto com eles lá não então eu fiquei aqui sentadinha ó tô aproveitando aqui porque hoje a gente já foi testar então foi bem que a gente fez um monte de coisa lá foi bem legal e agora a gente veio fazer um passeio no parque pra finalizar o nosso domingão né e agora eu quero que você deixe aí no comentário desse vídeo como se foi o seu domingo comenta aí pra mim deixa o joinha e se inscreve aqui no canal tchau 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 Obrigado.